É com prazer e satisfação que venho até essa emissora para falar da nossa assembleia que será realizada no dia 17 de dezembro a partir das 19h no Salão Paroquial da Igreja São Paulo Apóstolo Vai ser lá no Salão Paroquial da Igreja Matriz São Paulo Apóstolo? Sim, vai ser lá no Salão Paroquial, que é um lugar amplo que tem espaço onde a gente consegue colocar 300, 350 pessoas sem fazer muita aglomeração já que o espaço lá cabe até 600 pessoas, a gente vai fazer limitado porque é o que o protocolo nos permite fazer, não dá para passar de 400 pessoas mas vai ter todos os cuidados para essa assembleia as pessoas que vão participar tem que apresentar a carteirinha de vacina da Covid-19 na portaria e vai ter álcool gel nas mesas, nós vamos seguir todo o protocolo que foi nos concedido para nós poder fazer o evento vai ser um evento muito bonito, a gente quer começar em torno das 19h é duas assembleias, uma da prestação de conta do ano anterior e a outra será a assembleia da previsão orçamentária para o próximo ano de 2022 que a gente pretende arrecadar e no que pretende gastar então vai ser duas assembleias, depois das assembleias nós teremos umas falas das autoridades presentes, dos nossos parceiros vamos fazer um momento espiritual, é o pessoal do cursilho que está preparando esse evento vai ser um evento muito bonito após o momento espiritual vai ter uma bênção e a gente vai servir um churrasco é um churrasco, vai ser servido na mesa e vamos fornecer o churrasco, a bebida e a salada menos a bebida de álcool, mas o refrigerante e a salada e o churrasco a gente vai fornecer com valor simbólico de 15 reais só mesmo para contribuir um pouquinho, para não ficar muito alto o valor para o sindicato e após a janta a gente também vai fazer o sorteio das cardenetas de poupança que é 15 mil reais em forma de cardeneta de poupança que no total são 18 cardenetas de poupança que serão sorteados nessa noite e aí e aí